Que palhaçada Estava carente, fui tão inocente, me deixei levar Mas que trouxa que eu fui Eu já encontrei seu sinônimo no dicionário Não entende de amor É só mercenário Eu tenho uma proposta Já sei de cor o que te satisfaz Se é dinheiro o que você gosta Toma aqui cem, trezentos, quinhentos reais E não volte mais Eu tenho uma proposta Já sei de cor o que te satisfaz Se é dinheiro o que você gosta Toma aqui cem, trezentos, quinhentos reais E não volte mais Mas que mancada Imaginei de noiva no altar Estava carente, fui tão inocente, me deixei levar Mas que trouxa que eu fui Eu já encontrei seu sinônimo no dicionário Não entende de amor É só mercenário Eu tenho uma proposta Já sei de cor o que te satisfaz Se é dinheiro o que você gosta Toma aqui cem, trezentos, quinhentos reais E não volte mais Eu tenho uma proposta Já sei de cor o que te satisfaz Se é dinheiro o que você gosta Toma aqui cem, trezentos, quinhentos reais E não volte mais Eu tenho uma proposta Já sei de cor o que te satisfaz Se é dinheiro o que você gosta Toma aqui cem, trezentos, quinhentos reais Eu tenho uma proposta Se é dinheiro o que você gosta Toma aqui cem, trezentos, quinhentos reais E não volte mais